Hoje em dia a gente tá numa fartura, que eu tenho farinha e antigamente nem farinha não tinha pra comer. Hoje fome não passa. Hoje fome ninguém passa. Eu compro o lanche deles. Aí eles dizem assim, mamãe, quando a senhora recebe dinheiro a gente come uma coisa boa, né? Eu vou comer uma carne. Isso aqui é a coisa mais importante, assim, pra mim. Hoje eu vou poder oferecer uma boa alimentação pra ele. Na história de cada uma dessas mulheres está o retrato de uma realidade que bate a porta de milhões de famílias brasileiras. E a garantia de comida na mesa chega como um respiro. A tarefa da Bolsa Família a gente faz durante o mês é mercearia, caderno e remédio. Atualmente o Bolsa Família chega a 20 milhões de lares em todo o país. O valor médio é de 678 reais, mas varia de acordo com o número de crianças e a idade delas. E são as mulheres, em sua maioria, que cuidam do dinheiro. São elas que executam a compra da comida, são elas que administram esse recurso de uma forma muito forte pra que não deixe seus filhos com fome. O investimento mensal no programa é de 14 bilhões de reais. Dinheiro que chega na ponta e alimenta toda uma cadeia, especialmente nas regiões mais pobres. Seu Ildemar que o diga é dono da venda que emprega 10 pessoas e onde a maior parte dos clientes é beneficiária do Bolsa Família. Se não tivesse esse benefício, eu acredito que o faturamento mensal ia ser bem menor. Criado em 2003, o Bolsa Família unificou e simplificou o acesso aos programas de transferência de renda e fez o Brasil dar passos largos no combate à extrema pobreza. Em 2014, o país saiu do mapa da fome e as Nações Unidas reconheceram o programa como essencial na redução de 82% da desnutrição e da subalimentação. Mas o Brasil parou. Entre 2019 e 2022, houve uma interrupção nessa trajetória e a pobreza teve um aumento recorde. A pandemia de Covid-19, a crise econômica e uma estagnação nas políticas públicas deixaram 17 milhões de brasileiros em situação de fome. Em 2023, ao assumir seu terceiro mandato, o presidente Lula reafirmou o compromisso de, mais uma vez, acabar com a fome no país. Assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. E um novo Bolsa Família foi lançado. Lares mais numerosos com crianças, adolescentes e gestantes recebem um benefício com valor maior. Em um ano, nós já tivemos um resultado muito forte. Nós temos uma própria pesquisa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que diz o seguinte, que em um ano do benefício, nós já melhoramos 81% da fome e da grande vulnerabilidade no nosso país. Resultados positivos que podem romper fronteiras. Protagonista nos debates mundiais, o Brasil chama a atenção do mundo e quer liderar uma ação inspirada lá atrás. Na cerimônia de lançamento do Bolsa Família, em 2003, o presidente Lula já falava de travar uma verdadeira batalha contra a fome e a pobreza, não só aqui no Brasil. Se nós fizermos isso aqui e conseguirmos o sucesso que eu imagino que possamos ter, eu não tenho dúvida nenhuma que nós poderemos contribuir para que outros países do mundo possam acabar com a fome nos seus países. Se quisermos fazer a diferença, temos que colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional. Precisamos redobrar os esforços para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até 2030. Caso contrário, estaremos diante do maior fracasso multilateral dos últimos anos. Na presidência do G20, o Brasil lidera essa mobilização inédita. A expectativa é que a aliança global contra a fome e a pobreza atraia adesões de países e una as nações em torno de um compromisso coletivo para que a erradicação da fome seja real e duradoura. O presidente conseguiu convencer o grupo dos países mais ricos do mundo, o G20, que na verdade são 21 países com a África do Sul, e garantir prioridade para o combate à fome e à pobreza. Sim, nós temos hoje várias propostas que são referências. A transferência de renda, Bolsa Família, BPC, alimentação escolar, várias propostas que também se somam a experiências do mundo na cesta de projetos que vão fazer parte das prioridades do G20. O objetivo da aliança é apoiar a implementação de ações de combate à fome e à pobreza pelo mundo a partir de três pilares. Primeiro, os países se comprometem a adotar e implementar políticas efetivas. Segundo, os mais ricos também devem compor um fundo para apoiar outros países em seus compromissos. E terceiro, formar uma rede de boas práticas, acelerando a implementação de políticas com experiências bem-sucedidas, adaptadas às realidades de cada país. Experiências que o Brasil tem de sobra para compartilhar. Membros dos países do G20 e de organismos internacionais que fazem parte da Força-Tarefa, responsável por construir a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, conheceram de perto outra iniciativa brasileira que é referência mundial. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que garante alimentação saudável para 40 milhões de estudantes de todo o país. Os alimentos são comprados da agricultura familiar através de outra ação, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. É a produção de pequenos produtores rurais locais que garante alimento saudável e de qualidade na merenda da escola. É um programa público que compra alimentos da agricultura familiar, de agricultores pobres, portanto, está dando uma ajuda ao setor rural. E esses alimentos são distribuídos pelos equipamentos públicos. Então, cestas básicas, mesmo alimentação escolar, você está atendendo aí as duas pontas. É um programa relativamente barato e que tem efeitos enormes. Esse programa vem sendo copiado em vários países do mundo. É worth thinking about it, to have like a project that at the same time feeds good food to children and helps local producers and powers women. Yeah, it's really like a good example to export. Com o programa a gente pode fazer muito mais. Uma das coisas é isso, o fato de sair da conta direta do governo para a conta do agricultor. A gente vê também que eles valorizam muito o nosso trabalho, valorizam a qualidade de um produto que é orgânico. Então, hoje a gente está com um transporte melhor para trabalhar. Tudo isso, o programa ajuda e é um dos melhores. É a galinha dos ovos de ouro, realmente. Dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, mostra que o número de pessoas ameaçadas pela fome no mundo chegou a 281 milhões em 2023, um recorde. O relatório mostra ainda que uma em cada cinco pessoas em 59 países enfrentaram insegurança alimentar aguda no ano passado. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza vem como um alerta e, ao mesmo tempo, como uma solução para que o mundo comece a caminhar em direção à meta de acabar com a fome até 2030. O Brasil está tomando um liderazgo enorme em poner ao centro da discussão do G20 o que é a segurança alimentar e a eliminação de pobreza e hambre. Estão proponendo a Aliança contra o Hambre Cero e a Redução da Pobreza, a Aliança Global. Essa aliança, creio eu, é um momento político muito forte que está tendo o apoio de todo o G20, onde estão, por suposto, incluídos os países do G70. E essa aliança é o que vai conseguir essas melhores práticas para poder acelerar o processo de transformação em outros países do mundo. O presidente Lula, presidente do Brasil, ele viveu a fome, ele viveu a pobreza e superou. Ele, assim, tem compromisso para ajudar a outras pessoas do Brasil e do mundo a também superarem a fome e a pobreza. A fome, ela não é uma coisa natural. A fome é uma coisa que exige decisão política. Nós, governantes, não podemos olhar o tempo inteiro só para quem está próximo de nós. É preciso que a gente consiga fazer uma radiografia e olhar aqueles que estão distantes. Aqueles que não conseguem chegar perto dos palácios. Aqueles que não conseguem chegar perto de ministros. Aqueles que não conseguem chegar numa escola. Aqueles que são vítimas de preconceito. Todo santo dia. Essa gente precisa ser olhada. E não é possível que na metade do século XXI, quando a gente já está discutindo até inteligência artificial, sem conseguir consumir a inteligência natural que todos nós temos, a gente ainda seja obrigado a fazer uma discussão, dizendo para os nossos dirigentes políticos do mundo inteiro, Por favor, olhe os pobres, porque eles são seres humanos, eles são gente e eles querem ter oportunidade. Legenda Adriana Zanotto